Quem é um treinador hoje que você, se você estivesse jogando hoje, você gostaria de trabalhar? Abel. Você gostaria de trabalhar com o Abel? Eu me daria muito bem, ele ia ser apaixonado por mim como jogador. E por quê? Porque ele é um cara que prioriza muito essa parte do comprometimento, do profissionalismo, do grupo, do conjunto, não é o individual. O Abel tem muito uma frase que eu carrego, que é do argentino, que jogou no Real Madrid, lá atrás, um grande jogador. Rivalizava com o Pelé e tudo, era o ídolo do Real Madrid. É, peraí. Depois eu vou lembrar. Você me perguntou dele outro dia, né? É, ele tem uma frase, nenhum jogador é tão bom quanto todos juntos. Ou seja, por mais que o Messi seja um fenômeno, ele não vai ser melhor do que o time todo junto. Ele precisa que o time todo esteja junto para que o brilho dele apareça. E eu acho que o Abel, ele é vitorioso no Palmeiras muito por isso. Você, ah, destaca o Veiga? Destaca. Mas tem um outro jogo que você destaca o Rony. Aí tem um outro jogo que você destaca o Dudu. Tem um outro jogo que você destaca o Everton, goleiro. Tem um outro jogo que você destaca o Gustavo Gomes, o Zé Rafael. Na campanha do Palmeiras, você não acredita a um jogador. O Rony é um jogador fundamental no esquema dele, né? Entendeu? E é uma coisa que, até em menor escala, assim, mas a torcida, você vê que a torcida do Palmeiras... De Stefano. De Stefano. É ele mesmo. Ele tem essa frase e que eu carrego... E eu acho que, assim, eu me daria bem hoje, sendo jogador, se eu fosse jogador hoje, eu encaixaria no time do Palmeiras como uma luva. O Scarpa. Sim. O Scarpa é umzinho. Sim. Canhoto, que vem, que joga pelo lado, mas também joga pelo meio, pode jogar centralizado, pode jogar como um terceiro homem de meio campo, ajudando na marcação e tal, né? O Veiga já foi umzinho de 94, que o Rivaldo fazia o lado esquerdo e eu fazia o meio mais centralizado. Então, tipo assim, eu vejo que o modelo de time e de estrutura de trabalho e de entendimento de futebol, que é o que eu penso de futebol, o Abel Ferreira, eu acho que eu me daria muito bem.